Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal em 2023, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem, feliz ano novo a todos, que 2023 seja incrível. Começamos com o tempo nublado, eu venho fazer um tour aqui no fundo da casa, no meu quintal, porque outro dia eu fiz um tour lá na frente, no jardim da frente, e fiquei de mostrar o fundo para vocês, essa é a visão do meu quintal do fundo, não é grande, mas cabe bastante plantas, então eu vim mostrar o que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Vou começar agora pela prateleira, para quem não me conhece, eu sou a Val, e olha só, já mostrando o cacto, meu cacto com três filhotinhos, a minha Dorothy, a que é a velha Dorothy, muito linda, ali tem umas fantômes, que eu decapitei outro dia, e estão enraizando, ainda estão bem sentidas, mas com a chuvinha que caiu ontem, e que vai cair hoje ainda, com certeza, elas vão ficar mais hidratadas. Olha que fofinho esses filhotes, gente, amo cactos, estou cada dia mais apaixonada pelos cactos, olha, então elas estão bem sentidinhas, cacto, orelha também de Mickey, né, orelha de Mickey, que ele estava feinho, resolvi jogar ele aí, para ver se ele toma jeito, porque assim, se a suculenta não está indo para frente, abandona ela, que ela vai para frente. Essa bonita aqui, eu não sei o nome, veio lá da Rita, quem souber, deixa aí nos comentários, eu preciso identificar com a Rita, que ela sabe tudo, mas acaba esquecendo. Essa bonita aqui, a Pérez de la Rose, ela está um pouco sentida, por conta do solão que tem feito esses últimos dias, mas logo, logo, ela se hidrata e fica mais linda ainda. Na prateleira de baixo, eu tenho o Pac-Fit, um compacto ou diamante, né, muito linda, umas decapitadas de goiabinha e Superboom, ou Superboom, que estão aqui embaixo da prateleira, então não vai pegar chuva diretamente nelas, porque elas estão sem raiz ainda. As cetosas, que também estão enraizando, mas eu acho que já até saiu raiz, mas eu não gosto de ficar tirando para ver. Algumas mudinhas, a minha língua de gato maravilhosa, que está aqui porque faz sombra também, uma orelhinha de gato. Essa aqui eu acho que é a Titubans, a Rolly, porque a Rolly, se pegar muita chuva, ela despetala. O tronquinho da Echeveria Perle, da Lilacina, lindinhas aqui, que eu mostrei no outro vídeo. A Echeveria Rolly de novo, esse outro que eu não sei o nome, olha só que bonitinho, mas está aqui também. E esse outro aqui, que é o oriço, né? Tem o nome científico, mas eu nunca lembro. E uma nite, que é cristata, que está aqui também, está se recuperando. Então, essas são as plantinhas aqui dessa prateleira, estão todas lindas. E aqui na minha porta fica a minha peperômia, variegata, que ela ficava lá dentro de casa, mas com calor muito forte, estou deixando ela aqui fora. Uma mudinha de coração emaranhado, as minhas plantas meio que de sombra, eu passei para esse lado, porque nessa época do ano aqui fica mais sombreado. Então, tem a outra peperômia aqui, a Ginsonic, com as suas mudinhas e a cabeça ali, que eu decapitei, que eu mostrei no outro vídeo. O colar de golfinhos, porque do outro lado estava secando muito, aí aquele já está se recuperando, já está ficando bonito de novo. Então, aqui só vai tomar chuva se a chuva for de vento, e não pega só de jeito nenhum, mas pega muita claridade. A minha fofinha, a patinha de rã, que é linda da vida, está se dando muito bem aqui, ao contrário da patinha de tartaruga, que precisa muito sol. A patinha de rã, ela gosta apenas da claridade, senão ela murcha. Esse ripsalis, que eu estou tentando acertar com ele, e o coração emaranhado, que também aqui deu uma melhorada, porque onde estava, estava pegando muito sol, e estava ficando muito feio, e aqui está ficando melhor. Aqui na prateleira de baixo, eu tenho as rosinhas de sol, da verde e da variegata, que estão lindas. Olha que folha brilhante, gente. Há outro vaso de rosinha de sol, essa aqui que esqueci o nome agora, e a medusa, que está com as folhinhas amarelando, não sei porquê, depois eu vou dar uma atenção especial para ela, deve ser o calor também. Eu estou aprendendo ainda a cuidar dessas bonitas aqui, porque são novas aqui no meu quintal. Estou vendo o que elas gostam e o que elas não gostam. Aqui embaixo fica a horta do esposo, as couve, que as lagartinhas acharam, e olha só, estão comendo. Na parede, eu tenho esse arranjo aqui com várias. Olha o céu, gente, ora vai o sol, ora vem as nuvens. Então, eu tenho esse arranjo aqui, que eu joguei o Sedum Trilacei, o Cotiledon Pendens, o Sedum Burrito, o Sedum Brasil. Eu fiz um mix aqui, olha, está lindíssimo, está cheinho. Eu vou ter que depois fazer uma poda de beliscão aqui, para poder encher mais, e também tirar as ponteiras para fazer muda, né? Mas está bem cheio, gente. Multiplicou bastante. Esse nó de pino aqui que eu tenho, que está cheio de dinheiro em penca. Ele fica bem estressado, porque aqui pega bastante sol durante a manhã. E o Sedum Burrito, que está crescendo ali naquele arranjo. Aqui embaixo eu tenho minha pia, que eu quase não mostro, porque ela está bem feinha. Mas tem dinheiro em penca também. Tem um pouco de... Esqueci o nome daquele, é Tradescante, a roxa, a alambari roxo. E umas mudinhas que eu jogo ali. Ainda da horta, eu não posso deixar de mostrar a cebolinha e o alecrim. Aqui na minha bancada de cima, na minha prateleira, eu tenho o Darth Vader, que está assim, muito vermelho, muito estressado. Essa lindinha aqui, que agora eu esqueci o nome. My Allen, lembrei. A croma, que está aqui atrás. É uma mudinha de croma, é uma cabeça que eu tinha decapitado, e ela já enraizou. Já está dando haste floral. Aqui a Sedum Crepúsculo. Essa folhinha já era. Sedum Crepúsculo, lindo, maravilhoso. Olha só, gente, que encanto. Ele vai crescendo assim, enorme. A minha Equeveria Órion, que está lindíssima, lindíssima. Apesar que deu uma queimadinha nas pontas, por causa do sol. É assim mesmo, né, gente? Aqui deu uma queimadinha, mas tudo bem, ela se recupera. Mas está lindíssima, lindíssima, lindíssima. As glauquinhas, que é uns filhotinhos que eu botei para enraizar, e aqui ficou, né? E eu não posso ver uma folha seca que eu quero arrancar. Quem mais, né? Gente, deixa um like para mim, tá bom? Deixa um joinha bem legal, para eu saber se você está gostando do vídeo. Aqui, mais uma croma com uma haste floral, que já dá para tirar. E duas mudinhas laterais. E essa daqui é a Melaco, que também é bastante confundida com a croma, mas essa é uma Melaco, que é diferente um pouquinho. Mais glauquinhas, fofinhas. Ó, agora já está sol, né, gente? Olha só, a Capsula, a Capitela Campfire, dando florzinha. Essa é uma mudinha que eu tenho. Aqui, Glauca, a Luciai, Calanchoe Luciai. Essa é uma híbrida de gigante que eu não sei a identificação, quem souber, deixa nos comentários. Porque veio lá da Rita, ela também disse que não lembra qual que é. Aqui, uma mudinha de orelha de elefante, Calanchoe Vívia. Uma Capsula, a Capitela Campfire, Variegata, mas eu estou achando ela quase com a cor da outra, gente. Porque acho que as duas estão aqui no tempo. Olha só, dá pouca diferença de cor. Mas essa que eu estou segurando é a Variegata, dá para ver nas mudinhas. Olha só as mudinhas dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas as mudinhas são Variegatas, ó lá. E ela é da Variegata, mas eu acho que por conta do estresse do sol ficaram iguais. Aqui uma Fantome. Aqui é uma, eu acho que é uma Nietzsche também, ou uma Topsy Turvy Cristata. Eu não sei bem ainda a identificação dela, estou na dúvida. Eu achei que era uma Topsy Turvy, agora eu estou achando que é uma Nietzsche. A Chocolate Soul. Uma Sedum Bronze, um arranjo de Sedum Bronze. Sedum Obesum Querendo Sobreviver. E mais uma Calanchoe Chocolate Soul. Aqui embaixo estão aqueles tronquinhos que eu também mostrei no último vídeo, que é da Olivia. Sedum Obesum Querendo Sobreviver. A Olivia é da Croma. Da Big Green. Da Blue Mist. Da Pálida. Cheinha de mudinhas. E o Eônio Castelo Paiva e Varegata. Ali é o tronquinho da Super Boom, que está saindo mudinhas. Já. Dá uma olhadinha, gente. Barulho de cachorro dos vizinhos, tá? Não se incomodem. E aqui a Cetosa. Do lado as Pálidas, enraizando. Mas eu acho que já enraizou tudo. E a Big Green, ali em cima, também está enraizando. E do lado dela tem uma Olivia, enraizando também. Aqui, ó. Olivia. Aqui outras plantinhas que eu deixo enraizando. Tem uns berçários. Aqui, berçário da My Allen. Ó, berçários diversos. E algumas mudinhas que eu coloco em recuperação aqui. Esse aí é o Eônio Negro, que eu acho lindo, maravilhoso. Que também está enraizando. E essa é a parte de baixo aqui da prateleira. Ao lado tem Francesco Baldi. Um dos meus três arranjos, né? Meu desertinho lindo de cactos. Então, tem as orelhas de Mickey vermelha e amarela. E os cactos de Dow e outros cactuzinhos. Aqui está o colar de princesa. Que já esteve mais bonito. E agora, eu vi que as coxonilhas atacaram. Eu vou ter que fazer um tratamento. E um berçário também de colar de princesa. Aqui mais cedo um crepúsculo. Gente, olha. Estou precisando de replante, né? Está gritando. Me replanta, porque as raízes já estão saindo. Aqui eu tenho as pampas. Que já estão saindo haste floral. Linda, linda. Aqui também é pampa. Uma colônia de pampas. E eu comecei só com uma mudinha, viu gente? Da pampa. Ela é muito prolífica. É muito fácil o cultivo. Aqui tem a Cedevera Olivia, que eu fiz poda. Tem vídeo do canal também, que eu mostrei. E elas estão aqui enraizando. Aqui tem essa calanchoe lindinha. Esqueci o nome dessa calanchoe, gente. É um nome bem facinho. E orelha de burro. Que dá seus filhotinhos nas pontas. Aqui o rubrutiquitum, que está verde. A minha bacia de paraguaiense, que estão lindas. Olha só, gente. Ela está rosada por causa do calor, por causa do sol. Eu preciso refazer, né? Essa bacia sempre falo. Olha que cor linda, gente. Está toda rosada. Lindo, lindo, lindo. Sou apaixonada por essa planta. E tem uns intrusos aqui plantados, que eu vou jogando. Olha só. Cheio de intrusos. Esse aqui eu acho que é uma metálica, que foi a minha cunhada que me trouxe folhinha. Eu joguei aqui, ó. E pegou. Eu preciso tirar dali, né? Senão não cresce, não desenvolve. Mas está muito lindo esse arranjo. E minha orelhona de elefante, que perdeu a cor da vermelhada por causa do sol. E ficou amarela. E ali os filhotinhos dela. Porque ela fica mais vermelha, gente. Com o frio, com o calor. Ela pode ficar vermelha, como ela pode ficar nesse tom de amarelado. Mas fica linda do mesmo jeito. Eu sou apaixonada por essa planta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E acompanhe todos os vídeos que eu postar por aqui. Essa é a minha Morning Light. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Ela está aqui já tem mais de um ano comigo. E quem acompanha já viu que eu quase perdi ela. Aqui o meu Mendozae, depois da poda. Então, esse é o resultado do Mendozae. Ele está rebrotando todinho. Olha que lindo, gente. Rebrota muito fácil. Está cheio, cheio de filhotinhos. E aqui as cabeças. As cabeças queimaram. Estava lotado. Ó. Saíram daqui. Eu coloquei aqui. Elas queimaram. E essas aí são as sobreviventes que sobraram. Aqui a Angel. Agonizando. Tentando sobreviver. Porque o sol andou queimando ela de novo. Aqui a Tastos Belos. Que está lindíssima. Com o filhotinho na lateral. E com o filhotinho na parte de baixo também. Olha só que coisa linda. Aqui a minha Chiauienses. Eu acho que é assim que fala. Chiauienses. Com essas pontinhas vermelhas. A Black Prince. Gente, essas Black Prince estão tortinhas. Porque elas eram três cabeças juntas. E eu separei. Então a cabeça maior. Ela esmagava as pequenas. E elas cresceram deformadas. Por isso que elas são assim tortinhas. Mais plantinhas ali. Fantome. A Ceniza. Essa outra filhote aqui de Gibiflora. Essa mudinha. Que eu não sei qual que é a identificação dela. Essa outra pequenininha também. Olha que fofinha, gente. Eu não sei o nome de nada, né? Enfim. A Ceniza novamente. A minha Calanchoi. Orelha de gato. Minha colher de cobre. Uma mudinha. Pequenininha. Muito fofinha. Nossa, linda, né? Gente, olha essa cor. O arranjo que eu tenho que refazer. A goiabinha que eu fiz poda. Ali, ó. Já tá vindo. Mais mudinhas. Graças a Deus. Deu certo. Olha só, gente. Porque a poda dá poda. Eu comprei essa planta. Ela já veio assim. No tronquinho que seria uma poda. E agora ela tá nascendo de novo. Essa bonitinha aqui é a Hakuhou. Que veio de lá da Rita. Muito lindinha. Hakuhou, sim. As minhas Letizias. Lindas. Preciso fazer mais poda pra multiplicar ainda. A Mirinai. Que essa é nova também aqui no cultivo. Deixa eu ver o que mais. O meu sanécio azul. Mais Francesco Baldi. Porque tem Francesco Baldi de monte por aqui. E cada local que ele fica, dependendo do sol, ele fica de uma cor. Uma bacia que aqui tem de tudo, gente. Tem White Gilba. Tem Fantôme. Tem Francesco Baldi. Tem várias. Tá um pouco sofrida porque foi também poda que eu fiz. E agora que elas estão recebendo um pouquinho de chuva, né. Receberam muito sol. Depois elas vão ficar lindas. Minha Supreme. Parece a Lavander. Não parece, gente? Eu fico na dúvida se é a Supreme ou se é a Lavanda. A Asinha de Fada, que é um senécio também. Muito lindo. O meu senécio verde. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Assim com o sol dá pra ver bem, né. E minha Glauca, gente. Olha como diminuiu a roseta da Glauca. Diminuiu. Ela era enorme. Mas olha só o motivo. Ela tá cravada, cravada de filhotinho. A mãe que aguente, né. Quem é mãe aí sabe que os filhotes tiram a nossa energia e tiram a energia também da planta. Preciso fazer poda, gente. Tá cravado de filhotinho. Cravado. Já tenho um monte de amiga que tem Glauca aqui que eu prometi pra elas. E também vai dar pra dar e dá pra vender também e pra fazer mais arranjos. Então, preciso fazer uma poda aqui e tirar esses filhotes. Aqui, aquele Pac-Fit. É Pac-Fit, né. Aqui é outra Supreme. E essa é diferente daquela lá. Por isso que eu acho que a outra parece mais a Lavander. Mas Glauca. Essa daqui tá diferente também porque ela faz tempo que eu não troco os substratos dela. Tá bem pobre. Olha os filhotinhos. Então, ela não cresce mais. Mais um vaso de Topsy Turvy. Mais... Eu acho que essa daqui é White Gilva. Essa daqui é Bronze. Fantôme White Gilva. Não lembro mais qual. E mais Glaucas. Essas são filhotes daquela lá. Daquela mãezona que já está bem. E ó, já tá dando mais filhote. Dá uma olhada, gente. O filhote tá dando filhote. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Segredo da Glauca. Mais terra e água. Ela gosta de muita água. E essa é a visão da bancada. Muito linda, né? Aqui nessa parte fica coberta, que é da minha lavanderia. Eu deixo as plantas que estão se recuperando. Olha, mais. Cedum Bronze. Aqui a Eônio Kiwi, que tá enraizando. Aqui a minha Jadeita, que a Jadeita tomou chuva. Então, eu não quero que ela pegue mais chuva. Eu coloquei aqui embaixo, porque ela é assim, né? Ela é melindrosa. Então, aqui eu coloco berçários, plantinhas mais melindrosas. Ou plantinhas que estão querendo fungar ou fungaram. Algumas que precisam de recuperação, né? Eu deixo aqui pra não pegar tanta chuva. Mas pega, viu? Olha o filhotinho de Morning Light. Pega chuva, porque chuva de vento não tem como se esconder, né? E aqui todas as chuvas são de vento. Meu Deus do céu. Mas estão aí, ó. Plantinhas que precisam de um pouco maior de cuidados. Eu deixo aqui um pouquinho mais cobertas. Mas isso não quer dizer que não pegue chuva. Nesse canto agora, dessa época do ano, não vai pegar sol. Aqui fica sombreado. Mas muito iluminado. Olha esses filhotinhos de Lovely Rose. Gente, que coisa mais linda. E perle. Cheio de perle aqui. Olha, gente. Aqui eu nem lembro mais quem são esses filhotes, porque eu tô com a mania feia de jogar folha ali e não marcar quem eram. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Embaixo aqui do meu coqueirinho, eu amarrei duas mudas. Uma daqui, ó, do Cacto Orquídea. E outra, mais abaixo, do Cacto Cianinha. Por quê? Porque eu vi isso em algum vídeo por aí. E deu super certo. Encheu. Encheu. Elas pegaram super bem e floresceram. Então, eu peguei essa ideia. Olha aqui, o Cacto Cianinha logo abaixo. Eu espero que dê super certo. Vamos acompanhar, porque aqui, nessa árvore, já tem um monte de orquídea. Dá uma olhada. E a orquídea que a gente ganha da sogra, a gente vai tacando aqui, né? Então, eu creio que vai dar certo também com o Cianinha e com o Cacto Orquídea. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos que assistiram. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.